Esse foi o canto da espécie Conirostus especioso, ou figuinha do rabo castanho, uma espécie bastante abundante no Brasil, sendo localizado em todos os estados do Brasil. Sua alimentação consiste à base de largatas, insetos e algumas frutinhas. Possui em torno de 11 centímetros de comprimento. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.